Música Saudações É habitual eu entrar e fazer as regras da casa estar em evidência Eu vou pedir silêncio ao pessoal já começamos a próxima batalha por favor quem está aqui prestem atenção para darmos continuação no entanto estou aqui mais uma vez para os oitavos de finais dos reis do rompimento na oitava temporada patrocinada por Red Cola bem, não, 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 calma não tem, não tem, não sei está baixo? parece está bem? eu, ok, está melhor agora, ok portanto, durante quatro anos temos uma relação comercial bonita com a Red Cola portanto, se tu queres dar uma ajuda aos reis do rompimento faça o seguinte é algo básico mesmo sempre que te vês a ver uma batalha eu sei que tu vês várias compre sempre a tua Red Cola ok? e se tiveres a ver a batalha hoje na era das redes sociais é importante que faças uma postagem podes marcar a página da Red Cola que é a Red Angola saiba que estarás a ajudar muito a RRPL porque nós precisamos sempre de suporte extra para darmos continuidade a esse trabalho que já leva oito anos eu sei a luta eu sei que tu também sabes além de partilhares uma informação ligada ao nosso patrocinador também vou te pedir que em todos os vídeos da RRPL coloques o teu like subscreva no nosso canal se ainda não fizeste deixa o teu aliás, falando em comentários esta plataforma YouTube releva qualquer tipo de reação tu podes comentar nos vídeos o que tu quiseres olha, fala de mim fala mal de mim não, não, não escreve lá Fly, quero o teu produto da SR7 é importante também deixa qualquer tipo de comentário aí vais ajudar a dinamizar o nosso canal e ele vai ser o que já é nessa altura está no top 5 dos canais com mais seguidores em Angola ou seja é o quarto canal perdendo apenas para o Anselmo Ralf para a Platina Line e para o C4 Pedro para quem manda um abraço é um parceiro nosso nós estamos em 4 mas queremos superar o C4 com todo o respeito óbvio para isso acontecer partilha para nós superarmos o C4 eu sei que tu és fã da RRPL então faça isso por mim e por nós vamos aqui no Elinga Teatro a fazer mais uma batalha como já é habitual Jeremias, faz favor a pessoa que eu quero dar aqui um gol nisto estou aqui com uma ligeira dor de cabeça e a rede cola às vezes me arrefece isso eu recomendo quem tem dor de cabeça beba sempre uma rede a mim faz bem não é? então vamos a isso temos aqui um clássico 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 vou começar contigo estás diferente rapaz estás bonito isto é um visual eu preciso entender o que é que estás a representar hoje Lé Homem seja bem-vindo a mais uma batalha na oitava temporada boa pessoal boa noite está me ouvindo? já eu represento a moda Langa Boss já Langa Boss de volta já estamos aqui e a roupa que tens hoje no corpo é da Langa Boss isto é o que? é uma toca é um chapéu isto é o que? é uma toca mas este visual é uma homenagem a uma figura africana alguma coisa europeia americana asiática diga lá sim de acordo a nossa indumentária africana é assim como um rei se representa e é um verdadeiro e é agora quero perceber é assim como um rei se apresenta isso quer dizer que tu és o rei da oitava temporada e te apresentas dessa forma sim sua majestade eu sou o rei da selva humana acho que eu já tinha dito isso no fly eu sou o rei da selva humana então essa é a indumentária para fazer juiz ao meu nome gostei é diferente dá uma olhada vocês estão a ver bem? temos que dar aqui props àqueles que patrocinam os nossos artistas também é a Langa Boss vestir o meu homem leão obrigado pela tua presença Salomão eu tinha que falar da roupa dele porque também ia falar da tua tu estás com a roupa de um dos gás mais quentes do jogo indiscutível G29 é de uma ponta à outra ou é do pescoço aos peixes de cima para baixo esse chapéu nunca vi é diferente é nova coleção essa é nova é nova coleção eu adoro os chapéus podes basar lá vais encontrar no átrio nova vida tem chapéus e se quiser mais outras coisas agora o teu adversário disse faltou de respeito claramente o rei és tu mas ele disse que é o rei da oitava temporada é assim que ele se veste não não foi mal entendimento entendido da tua parte ele disse rei da selva humana é isso que ele disse mas antes de começar a falar eu quero que batam só umas salvas palmas para o Braza porque ele está se sentindo mal e eu do meu lado desejo melhorias para o humano estamos juntos boa 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 é isso solidariedade para com os irmãos é importante isto temos que ser humanos portanto mandaram abraço a uma única Inamoto vocês não querem ver o Inamoto chateado eu tenho medo de Inamoto às vezes ainda bem que o sangueir está aqui é o único que vai resolver se o Inamoto estiver chateado é o único então vamos a isso Salomão já pipo não esqueçam de uma cena subscrever no meu canal de Youtube a cena está muito forte Salomão Rei é só pesquisar no Youtube subscrevam no canal e vão ter muitas novidades agora eu vou te perguntar eu por acaso tenho visto os teus movimentos e os postos que tu fazes sobre o teu canal e há dias tu comemoraste que o Youtube aceitou-te como parceiro nessa questão de monetização certo fala ao pessoal a importância daquilo que é a reação deles nessa plataforma para ti enquanto criador do conteúdo é muito importante a cada like cada comentário cada partilha que fazem o Youtube fica atualizado para aquelas pessoas que trabalham por intermédio do número de likes comentários e visualizações então cada vídeo que for postado é melhor que o pessoal assista põe um like no vídeo e o canal vai crescendo além de monetizar e também o número de subscritores vai eu vou só pegar aqui essa deixa isso é um assunto que interessa muito e esse recado é para todos que estiverem a ver esse vídeo e quem está a ver aqui a batalha portanto o Salomão está dentro de uma plataforma onde ele pode rentabilizar os seus vídeos pode ganhar dinheiro com isso se você é fã do Salomão dê o suporte é importante atenção é muito importante por quê? porque infelizmente Angola para o Youtube é uma é procurar agulha num palheiro é um mercado que não existe porque os angolanos não têm por hábito ter canal no Youtube ou seja inscrever-se nos canais de criadores de conteúdo não têm por hábito colocar likes e dificilmente reagem nós temos que mudar essa história e ver os nossos artistas aqueles que fazem coisas que nós gostamos a crescer cada vez mais Salomão está de parabéns pela forma como tem conduzido o seu canal o Benilão também está de parabéns então se a comunidade do Youtube em Angola crescer porque nós somos vários vos garanto que vocês terão qualidade mais qualidade a nível do material vou vos dar aqui uma dica rápida estão a ver essas duas câmeras aqui essas câmeras essas lentes custaram quase 8 mil euros e eu comprei com dinheiro que veio do Youtube também atenção família é investimento e quando vocês se verem a ver o vídeo vão sentir a qualidade desse material é recente talvez vocês nunca essa aqui essa já é casca grossa isso aqui são são milhões é caro mesmo mas isso aqui então também queremos ver o Salomão gravar num sítio bonito como tem feito o Inamoto por exemplo no canal dele no artigo 40 o podcast o Suede também tem feito isso com feedback interativo é bom seguirem os canais eu nunca vou me cansar de dizer isso sigam os canais deixem sempre um like partilhem os vídeos e comentem onde também podem recomendar a outras pessoas Leom tem esse canal no Youtube? não 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 tenho tá dá pra ouvir né tipo fly tipo uma das coisas que eu aprecio no meu adversário é que ele é consistente e eu também sou tá vendo então esquece o time time o shit nos deixa trabalhar não acorde não acorde calma calma aí fly e aí quanto a moeda dá só pra lá pra táxi eu vou começar na boa tô com sede qual é a ideia ou prefere o que? posso né dá pra pra táxi o Salomão se deu e ignorou a moeda então é justo pra nós que o Leom faça né lideram só 50 lideram 100 tá faltando 50 pra pegar o táxi táxi é 150 vai vai 200 200 paus charoto pra ti meu boy já vai lá pega o táxi e volta em casa com segurança sim senhora Leom é o teu primeiro ronde o maicatão do teu nigga yo Salomão depois dessa batalha ficará claro de uma vez por todas que eu tô tão acima de ti como se fosse um drone flasco adi obrigado pela oportunidade que você me deu para limpar o meu nome ouve bem te meteram novamente comigo? tá esfrito esses langas são muito burros perder três vezes com a mesma pessoa não admito pode se esforçar mesmo eu irei te ganhar porque no final esses júris vão votar estilo a pim pam pum porque doutor Romeu é que lhes ensinou isso pensaste que eu iria vir te romper simplesmente confiar nas minhas próprias barras? não hoje eu vim te romper com fé de Deus e também recebi feitiço por isso que eu tô bem consciente que eu irei te ganhar em nome de satanás e em nome de Cristo aleluia irmãos esse teu feitiço hoje vai acabar farei questão de te transformar em um burro ao quadrado enquanto fazes macacada neste circo essa tua palhaçada hoje não vai pegar porque eu me transformarei em ícone desta merda e farei com que você para lelepípedo porque hoje que eu te cubo Salomão eu conheço bem as figuras geométricas então faque pro teu sistema triangular então vai ser assim yo então vai ser assim eu falo no fly o fly pega logo na arma para te matar porque em vez de eu lhe falar coisas de rompimento para te comunicar eu vou lhe falar que te encontrei com a mulher dele num canto a se apertar então hoje você não vai decidir se responde ou não porque basta você abrir a boca mesmo você não ser numa casa sem teto vão te vedar isso era apenas introdução agora é que o rompimento vai começar yo é assim shit yo é assim eu não queria te matar mas as gasosas estão a me agitar sou bom em EVP mas tu és um desenho muito difícil de fazer então já serei obrigado a te chapar acho que gostas muito de sumo porque tu te esforças muito para rimar o que dizes não faz sentido a tua boquinha uma esquadra sem militar como rapper tu não serves jamais irei te contratar para trabalhar no meu bar é hoje que eu te piso tu vai te esmagar e depois vou te calçar dito as regras da tua vida tu vai te transformar em menstruação regular tu vai te mandar tantas linhas de vez aproveitá-las para costurar vou te romper noite e dia até com o turista me pedir para te avançar contigo eu não rio porque tu já estás à beira da morte eu não permitrei nenhuma pessoa te amar tu já estás enferrujado o flash só te meteu comigo porque queria te lixar então hoje vais ter o mesmo destino que o Che Guevara mesmo em Angola tu vais cubar yo é assim para deixar bem claro a todo mundo que eu sou perito em cálculo vou deixar-te com vários sinais desta vez eu decidi te enterrar com a enxada para você não descansar em paz deviai ser premiado pela rádio mais porque o que vai rimar hoje está tudo à toa as velhas estão chateadas contigo este ano não vais conseguir conquistar a coroa vais concorrer pelas eleições do próximo ano porque neste momento estás a ser partido hoje eu vou deixar-te em péssimo estado que os teus ossos jamais serão unidos entre eu e tu não haverá nenhum vínculo rompo-te mesmo sem usar veículo enquanto estás preocupado em fazer duplo hoje atua a fazer triplo nessa temporada eu trouxe-te uma série de problemas da Netflix para evitar com que você participe no próximo capítulo os teus provérbios estão sem versificação bíblica por isso é que não entendes nada de versículo dou-te com Pedro e te chamo de Pedro para te transformar em meu discípulo eis o Salomão sou o Davi saíste do meu testículo sabes que eu sou extremamente forte razão pela qual nunca me subestimas mas em ti o que há de forte é somente a consistência tu não rimas muito só trazes muitas rimas hoje sairai daqui de... yo ya calma fiquem calmos ouve hoje sairai daqui derrotado e com hematoma aí na cara porque eu trouxe barras em forma de pancada a tua fraqueza é tipo escrever homo ao contrário não muda nada como MC ninguém te respeita até os alfaiates estão chateados com a tua linha a tua morte nessa batalha é tipo a moça que vive perto da tua casa aos poucos se avizinha esse ano serei mais popular com o próprio movimento se meter comigo é grave e os sinais de acentuação já deixaram claro que neste ano que no trono não me acento existe uma linha paralela que distingue a nossa capacidade intelectual a cada metro a única vez que pensaste além estavas a se referir permanece na quinta por causa desse teu espírito de camponês muita gente te detesta você só deve ser o filho desaparecido da Silvia Lutucuta você já não escuta você já não escuta a tua irmã é mais oferecida que os livros do TJ por isso que eu senti nela um ar de puta estou sempre a trocar eu estou sempre a trocar a experiência com a tua dama considero isso uma pergunta gosto tanto de foder que em vez de ficar na fila de um banco prefiro ficar numa fila da puta vou ter que te explicar bem isso porque eu acho que você não está a me entender você não sabe qual é a minha real motivação de vencer ou estou nem aí para o carro e a casa ou só quero ir nos quartos para foder nunca vai subir na vida porque nunca vai subir calma é assim nunca vai subir na vida porque tu só encaras isso simplesmente como uma mera diversão não sabes qual é o resultado de 4 por 2 pareces um velho cansado o teu problema é divisão desses meus ataques não a chave que te defenda eu posso te fechar os olhos enquanto eu estou a comercializar um produto e depois vou te perguntar se me refiro de que venda você e o teu elenco que te escreve em barra a fraqueza vos cobre a união faz a força mas vocês estão a fazer mob devias pedir ajuda a tigra xê devias pedir ajuda a tigra para aprenderem a rimar com mais garra eu sou tão rap que se a cara de Bia e a Niki e Minaj me conquistarem eu vou lhes dar barra não suporto os cães da tua raça tu só rima e de pirraça o que rima é só da graça emitir o sossego eu mesmo sou a tua dedicação senão você não tem talento para essa merda seu leigo não te enfeita a fazer rompimento se o teu problema é querer ter dinheiro segue a bala dos Jeremias se torna só fã da nossa liga se atira só no chão rebola só à toa dá mortale xingui-la fly vai te dar emprego xê xê ouve 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 yo é assim xê ouve o que rima é só meh meh porque tens espírito de cabrito young blessismo até tens flométrica e muita dicção mas tens sempre a plagiar rima dos outros brasismo a tua parte é desnecessária no vídeo todos avançam flyismo você também é um daqueles que me odeia mas nunca te fiz nada dinheirotondismo fly tá aí sempre a me meter a batalhar com cunangas panchismo me subestimaste shit ouve me calma aí me subestimaste boa, boa, boa me subestimaste mas depois de eu te ganhar vais ficar tão frustrado que beber numa rolote não vai ser suficiente vais querer abrir um bar geomicismo você é shit oh shit a tua fé se combina bem com a tua fraqueza stand-upismo abre yo abre os olhos porque essa tua esperança segue que te condena quando viste a luz no fundo do túnel era eu que tava te enganar com a lanterna então fica bem consciente que vais perder podes crer e não me perguntes como porque crença não se questiona e se disserem que és melhor do que eu nem vou me surpreender porque eu sei que é a loucura que vos conduz tô consciente que faço parte do mundo onde dizem que beber é coisa do diabo mas quem transformou água em vinho é Jesus e esse teu linguajar e esse teu linguajar palpego o moçombe cria descontentamento queres construir ideias mas estás com escassez de argamassa e cimento vou subtrair a tua felicidade adicionar o teu castigo dividir a tua fraqueza igualar o teu sofrimento destruir os muros que limitam o teu pensamento causar nos teus glóbulos sanguíneos aquecimento só cospi cenas básicas a tua essência é sostigar enquanto eu trago cenas clássicas que dê tanta profundidade até Deus pra entender tem de investigar é hoje que eu fico à frente e você atrás farei de ti algo atrás vai se lembrar de mim dos teus ancestrais o nível em que eu estou tu não estás nem tens noção dos meus recitais rompo você e os demais nunca irás atingir um terço da minha inteligência porque o teu cérebro só serve pra reproduzir coisas banais aprenda que batalhar comigo não vais bater só na rocha também outras pedras preciosas e metais ou te pego e te enrolo nas minhas cordas vocais mando barras em forma de jogo mesmo sendo avançado te causa danos colaterais ou tem um fio lógico e tu só tens fios dentais ou sou o professor do universo che ouve bem calma não acabou ouve eu sou professor do universo só tu ainda que não deste conta dos sinais eu reprovei a mãe natureza várias vezes em minha disciplina só por essa razão que existem vários recursos naturais time, 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 time time, time time, time, time oh shit yo, yo Salomão antes de começar faz o teu round eu tenho um recado pra ti ok a umbrada que está a ver aqui em direto no zoom que hoje à tarde ligou pra mim a partir de Portugal e disse assim Fly eu tenho 50 euros para o Salomão mas só entrega se ele vencer a batalha se perder fica pra ti é um desafio estás pronto? ok então Salomão é o teu primeiro round o maicadão do teu o maicadão do teu nigga manda um abraço ao Terêncio manda um abraço ao Terêncio e aí um grande abraço pro Terêncio tamo juntos yo round one essa temporada a organização queria que fosses mais distante e muito melhor que o ano passado mas por teres faltado respeito ao Fly Squad esse pensamento foi totalmente reprovado por isso é que ele ligou pra mim dizendo que podia te expulsar da liga e sentires a dor do castigo eu disse que expulsá-lo seria algo normal a pior forma de lhe castigar é lhe pôr a batalhar comigo por isso é que por essa batalha eu carreguei calma, calma por isso é que por essa batalha eu carreguei catástrofe que até a estrofe superficial ele te extermina vai sofrer de um jeito que por pena os teus familiares vão implorar que eu te faça sou carnificina porque o que eu trouxe não é só furacão fura todos os animais da espécie felina eu não admi... para animar eu não admito que sejas a primeira mulher no poder tu não és a Dilma aliás tu não és menina não admito que sejas o primeiro panina no poder há de Lima vim para mexer com tudo e todos Lilboi Nagasaki Hiroshima minhas batalhas passaram a ser vosso curso intensivos de criar rima diferente de tu és como uma bola de futebol porque qualquer um te domina podes encher as nuvens com as tuas letras nas tuas batalhas nunca cairão chuvas de rimas e mesmo que engravidares a tua tia tu nunca terás uma obra-prima eis uma vergonha como MC só aplode as tuas rimas quem não te conhece se não queres ser visto como impostor para de tentar ser forte porque esse é um perfil que não te pertence em ti só sei resíduo psicológico pensadores como Sigmund Freud agradecem por não terem partilhado contigo o mesmo milênio se o teu raciocínio fosse o padrão do pensamento humano não pensar seria uma qualidade de gênio como pessoa não tens propriedade não sei porque foste feito com um corpo só não digo que tens um cérebro vazio porque já tens em mente que eu te rompo não temos um clássico junto eu faço a minha parte e tu não te importas em seres visto como culpado facilita sempre as minhas vitórias que faz mundo se sentir em profetas porque já conseguem prever o resultado tem vezes que eu te entendo só já porque eu sou vosso hábito quando calham comigo ficam desmoralizados e hoje eu vi tão preparado que da tua morte não irás mostrar resistência nem um bocado pois o que eu trago são teses que defendem licenciatura significa dizer que estás a morrer conformado eis um morto vivo eis um morto vivo E não lhe atrasa Eu estou com boas intenções E se você me eliminar Vais tirar a chance do teu pai ser o segurança da minha casa Para lhe matar Na vida ninguém te dá importância Por isso é que mesmo a tua ausência ninguém nota Tudo que vestiste vel da China Só neste sentido é que você importa As práticas que fazes com sabonete São prejudiciais para mim E isso me deixa descontente Para de bater punheta Porque eu quero abrir uma creche E você está a matar os meus clientes Vão lhe matar Comigo só lutas para não ser devorado facilmente Deves pôr em mente que entre nós eu sou predador Sempre que tentas tirar o animal que está dentro de ti Já me encontras com o espírito de caçador Eu sou a pior coisa que aconteceu no universo Até o meu azar quando me enfrenta Recorro a cirurgias optométricas Só não estou morto até agora Porque a primeira vez que a morte tentou me enfrentar cara a cara Foi ela quem precisou de intervenção médica Tal como a fórmula de duas incógnitas Alcançar o meu estatuto é algo que a matemática desconhece a solução Para vencer uma temporada a solução é me vencer Essa é a única forma de te explicar que não tem solução Não tens um arsenal para um combate Ani mata Não tens um arsenal para um combate Eu não me levanto até agora Então se mostraram que a runa é o patriote e minima Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto